Cara, na moral, eu não tô nem de sacanagem, eu não estou de sacanagem. Chinese Simple Life, podem pesquisar aí, esse jogo existe, é um real. Eu cliquei e o jogo foi indicado como possível vírus. Será que eu me esforço pra rodar isso? Será que eu tiro isso da quarentena? Já era, tirei da quarentena. O jogo nem abre pra eu poder streamar pra vocês. Eu juro, eu tenho quase certeza, dessa vez é sério. Eu espero, inclusive, que essa live tenha realmente os subs, tenha os beats. Porque eu tô achando que se esse vídeo aqui sair e não pegar algumas views, o suficiente pra render assim, ó. Caso eu precise comprar umas peças novas, eu tô achando que o meu PC vai de vala, moleque. Vai de vala. Porra de controle são esses. M, Control, Shift, CF, Space, BN, 0123. Não me explicou porra nenhuma. Bora. Como assim, continue. Ai, meu Deus. Quem sentou? Mano, que porra de trilha sonora é essa, velho? Foda-se. Esse é o mínimo de música. Bora. Meu... Vou deixar sem som, tá? Vai ser uma experiência sem som. Cara, por onde começar? A câmera, quando tu anda, parece que tu tá bêbado. Ela treme pra caralho. Literal, era um sistema anti-pirataria do GTA 4. O jogo alto ligava o modo bêbado, pra tu não poder jogar a cópia pirateada. Pelo menos a gente tem... Coisas que não tem no GTA aqui, ó. Tem... Não tem nada. Olha o pulo. Olha o pulo do personagem. Olha que pulo todo travado. Que pô é essa, cara? Ele dá um chutinho com a perna. Olha que o Alcoo Saico bonito. Ó. As mãozinhas. Caramba. A finura dos braços desse cara em relação à magnitude do peito dele, ó. Pô, eu queria dar uma porradão na cara desse maluco, velho. F, dá pra entrar em carro? Oh, meu Deus! Pera, carro da polícia. O CJ é policial? Nem fudendo. Isso não é o CJ policial, né? Se for o CJ PM, eu tô muito feliz. Me dá essa moto. Me dá essa moto, cara? Irmão, que coisa gostosa. Eu entrei no cara de uma forma... A moto parou de dobrar. E entrou num mini... Se eu acelero e aperto pra trás, ele para de andar, mano? Que porra bizonha. Calma, deixa eu ver as pernas desse maluco. A sombra carregando na minha frente. Olha esse cara, velho. Que porra é essa? Onde design é esse cara? Tá de pé descalço. As calças dele estão pintadas pra parecer que é o resto do corpo. É um cara com um símbolo chinês e claramente ele não é chinês. Só queria poder dar uma muqueta nele. Eu só posso entrar de um lado da bike. Gente, a bike... A bike travou. A bike travou no cu do cara. Eu acho que se eu seguro o botão aqui, o cara vai pra sempre. Larguei já. Larguei o botão. Ele tá perdendo aos poucos a velocidade. Mas é de uma forma bem bizarra. Cara, é muito estranha a aceleração desse jogo. Parece que quanto mais tu segura, ele computa um pouco a lenha, assim. Tipo, ele segue acelerando. Aí depois ele para. Ó, tu larga, ele começa a ir mais rápido. Aí depois ele vai parando. E a curva também é muito boa. Eu vou começar... Tá, o freio de mão não ajuda em nada na curva. Não sei porque eu achei que ajudaria. Tem uma missão ali. Vamos na missão ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Vou bater, vou bater. Uau. Vou bater nesse cara aqui, ó. Porra, é muito foda. Tá, tá aqui, ó. Sem comentários. Deixa eu ver se esse cara tá falando. Não vou mais ver nada. Ah, o cara já me deu a missão? Eu tô começando a achar que esse jogo aqui não dá um vídeo. E que eu provavelmente tô pegando o vírus à toa. Perdi o controle. Perdi o controle do meu personagem. O controle voltou. Não aconteceu nada. Tô adorando essa missão. Não explica porra nenhuma. Me dá esse táxi. É muito foda tirar as pessoas do veículo, cara. Mano, o carro da escola saindo de cima da calçada. Olha o tamanho dessa garagem. Olha o tamanho. Meu carro é do tamanho de um andar do prédio, velho. Tô gostando. Tudo legal. Cara, será que essa é a vida chinesa mesmo? Tu vai de lata de lixo em lata de lixo e aí acaba teu dia. Ah, tu tá dizendo. Uma atropelar essa mulher. Já era? Toma! Isso é o que tu ganha por vir pra China. É assim que a gente faz as coisas na China. Toma! Nossa, que sem graça. O que acontece se eu ficar na frente de outro carro? Tipo, me recusar a sair. Mano, pode colocar uma criança pra dirigir o ônibus escolar? A criança roubou o ônibus escolar? Ele aprendeu a sair. Caralho! Ah! Boa! A mulher tá de biquíni no carro. Pera, pera. Vai conseguir sair. Vai conseguir sair. Tá lá, porra. Cara, que jogão. A China é foda mesmo, mano. Amigo, queria te roubar e não estou interessado na sua bunda pra ir na missão aqui, vai. Missão entre muitas aspas, né? Não é possível que eu não tenha um NPC, nada? O que eu tô fazendo? Eu tô catando coisa de lata de lixo? Eu tô pegando drogas? Essa é a vida chinesa? Eu sou entregador de drogas? Eu não sei o que eu tô fazendo. Tu deve ser um garim. Ah, mano, olha isso. Outra lata de lixo. Mano, a referência de Max Payne. Não é uma textura que tem no GTA falando Max Payne? E aí ele tá escrito Max Payne assim mesmo? Os caras roubaram a textura do GTA com a referência easter eggs Max Payne? O que que tem pra cá? Vamos ver. Ó, tá valendo a pena até agora vir pra cá, hein? Ó, um total de porra nenhuma. Vamos pegar aquele carro de polícia que a gente passou? Ah, não, que eu perdi ele. Tá ali, tá ali. Já era, PM. Pera, tem que bater no carro da polícia. Toma. Toma, policial arrombado. Nada? Nada? Tá, esse jogo tá muito minerando Bitcoin no meu PC, cara. Já é. Tenho certeza, Max. Não me resta mais dúvida. Se eu roubar esse... O cara que dirige o carro de polícia é um pedestre qualquer. Não é realmente um policial. É sempre um pedestre qualquer. Nossa, cara, que missão legal. Sério. Nossa, essa missão é muito criativa, velho. Vai de um lugar ao outro cutucando lixeiras. Rouba uma viatura. Ninguém fala nada. Não aparece um nível de polícia. Nada. Já tô achando, então, que não tem polícia nesse jogo. Todos os carros são roubados. Todas as viaturas foram roubadas previamente. De novo a referência, Max Payne. Agora eu vou entrar nesse carro, que só posso entrar por um lado. Andar lá pro outro lado da cidade. Com certeza vou ter que meter a mão em outra lixeira. Pelo menos isso aqui dobra 10 mil vezes melhor do que a moto. Pera, dá pra bater nisso aqui e estourar tudo? Não. E eu acabei de perder o carro, o qual eu estava falando que era muito bom. Ó o sistema de becos, estilo GTA 3. Muito foda. Cara, o que que eu tô fazendo? Pra quem que eu tô trabalhando? Por que que eu tenho sempre 10 mil? Cara, cada lixeira dessas que eu abro, eu devo estar, tipo, mandando 0,0001 de bitcoin pro cara. Eu acho que acabou, gente. Zeramos. Eita, o que que ele me pediu agora? O que que tu tá me pedindo agora? Eu fiz tudo isso pela cidade toda. 5 dólares é só o que eu gastei de gasolina. Do carro das outras pessoas. Eita, missão nova. Ê? O que aconteceu? Agora as pernas do cara tão certas. Cês lembram? A perna dele era, tipo, uma calça. Nada, né? Um homem de poucas palavras. Pouca palavra. Licença, chineses. Que claramente não são chineses. Ah, vai tomar no cu. Esse provavelmente vai ser o pior vídeo já lançado no canal Gema Games. Eu jurava, jurava que ia ser pelo menos conteúdo suficiente. Olha essa porra. O ônibus escolar tá batendo numa caixa dos correios. Velho, eu tava realmente esperando que esse jogo ia ter pelo menos o suficiente pra eu xingar ele. E fazer valer o vírus que eu peguei. O minerador de bitcoin que foi instalado no meu pc. Eu literalmente tive que tirar o bagulho da quarentena pra começar a jogar. Os caras pegaram um PNG com fundo preto. Esqueceram de tirar o fundo preto. E a gente tem essa linda grade aqui. Essa cerca de madeira. Completamente quadrada. Pera, chegamos na igreja aquela. Cês sentiram a vibe que eu senti? Ou só eu? Se a gente ficar aqui assim. Yes. Por essa eles não esperavam. Bora, programadores 1. Game Dev 0. Que porra é essa? Eu não pulei, gente. Eu chego andando e pulo direto ao tocar nessa porta. Essa porta me faz pular. Mano, a casa tá levitando. A casa tá levitando. Igreja sem portas. É uma igreja que ela não quer que tu seja bem-vindo mesmo. É assim as igrejas na China. Cheguei a uma conclusão triste. Não era pra eu ter entrado aqui. Sinceramente, né? O que a gente esperava de Chinese Life, velho? Pelo menos a gente pode olhar os belas montanhas. Os belas montanhas. Aqui não é um portão. É um muro. Que é uma textura colocada por cima da textura do muro. E mal ainda. A textura tá torta. Eu nem sei como é que fizeram isso. Acho que deu, né? Vamos desinstalar essa porra o quanto antes. Não, calma aí. Eu faço questão de ir na pasta dele. Só pra garantir que ele foi apagado de verdade, tá? Pior jogo que a gente jogou. Porque não tem nada, nada pra fazer. Não te dá nenhum objetivo intrigante. Ou pelo menos que tu saiba o que que tu tá fazendo. Era só cutucar lixeiras porque várias pessoas te pedem. Só tasque só sete kudasai. Sakura, Sakura. Nase konani kura konari mashi. Tabetalas caem por onde cê passa. Só tasque só sete kudasai.